Um homem invade a casa da ex-mulher armado com duas facas. Olha aí o dia 22 de julho pra gente lembrar da violência contra a mulher, como é importante. Deixa eu conversar com a Daniela Calçavara, porque, Dani, não acontece uma tragédia aí, mas por um lisco. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Paraná no Ar. Bom dia, Rivaroli, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, apesar da Jailma, que era a vítima, né, que estava sendo mirada, digamos assim, por esse agressor, que é ex-marido dela, ela não teve ferimentos, ela conseguiu sair dessa situação sem nenhum ferimento. Mas duas pessoas ficaram gravemente feridas. A história foi a seguinte, ela já tinha se separado desse ex-marido Claudinei, de 44 anos, há cerca de dois anos. Aí ela conheceu um outro homem, começaram a se relacionar à distância, ele mora em Ponta Grossa, o José tem 51 anos, e ela mora aqui em Londrina, e aí os dois foram se relacionando, mantendo ali conversas, tal, durante dois anos aproximadamente. E aí ontem, era a primeira vez que eles se encontravam pessoalmente, estavam inclusive oficializando um noivado. Quando o ex-marido apareceu na casa dela, invadiu a casa, entrou ali, quebrando a porta dos fundos, estava armado com duas facas, o atual namorado conseguiu pegar uma das facas da mão dele, e os dois acabaram entrando numa luta ali, muito forte, e os dois ficaram feridos. O agressor foi o que ficou mais ferido nessa história, recebeu atendimento no local, teve que ser entubado e levado para a Santa Casa, aqui de Londrina. O atual namorado dessa mulher, ele também ficou ferido, mas sem tanta gravidade, foi levado para o Hospital Evangélico, aqui de Londrina. E ela foi para a delegacia, porque disse, inclusive, Rivaroli, que não aguenta mais a perseguição, as agressões, as ameaças. Ela tem medida protetiva contra esse ex-companheiro, mas ele não obedece isso, e aí acabou, então, entrando em luta com o atual namorado, e ambos ficaram feridos, Riva.